A notícia passa na velocidade da luz. As coisas passam tão de repente que em questão de horas já são velhas notícias. O jornal de ontem, por exemplo, já entrou para a história. A gente já não lembra mais o sobrenome do Isaquias, o baiano canoeiro que ganhou ouro no Japão. Da própria Olimpíada a gente já esqueceu muita coisa interessante. Inclusive o golpe do Medina que escapou de concorrer porque não tomou a vacina. Quem aí lembra do Dominguete trolando na CPI da Covid? Da guerra da cloroquina, da esquina do pecado, do legado do PT, do pentelho do Neymar? Não dá tempo de lembrar nem dos ditos da tia Laura, muito menos da manchete dos matutinos de hoje. Não sei por que tanta pressa e por que o que mais interessa é o que passa mais depressa. Você, por acaso, lembra quando um botijão de gás custava 80 reais? Quando e quanto aumentou o seu salário? Quantos amigos perdeu para a pandemia? Muito pouco a gente lembra, muito mais a gente esquece. A velocidade compete com a indiferença, ao ponto de uma urna eletrônica ocupar o lugar de 560 mil urnas funerárias. Estou certo ou estou errado?